Caligrafia feia Também escreve frases bonitas Detesto quando o rodeias Saturo bem as tuas fitas Eu sou quase Gandhi Basta que me saibas levar Eu vivo bem sem ti Mas prefiro contigo estar À beira-mar a ver o sol Dar a volta ao mundo No meu lençol Propor-te livros que não gostas Mas que lês em prol Dar-te um carinho E deixar-te colar no meu colo À beira-mar a ver o sol A discutir de futebol Que eu não percebo Mas em que alinho Imensidão do meu carinho Imensidão do meu carinho Aceita que o futuro Não vem de relações do passado Aceita que eu descubro Tudo em ti E o que sempre esteve guardado Aceita o meu escuro Vem luz do dia Aceita que um dia Não vai ser só um dia Amar não é Só amar é doce Não é só brilho Nem eu queria que fosse Aceita que há negro no rosa Aceita que há maldizer Numa prosa À beira-mar a ver o sol A discutir de futebol Que eu não percebo Mas em que alinho Imensidão do meu carinho Imensidão Imensidão do meu carinho Imensidão Imensidão do meu carinho Imensidão do meu carinho Amar não é Só amar é doce Não é só brilho Nem eu queria que fosse Nem eu queria que fosse Aceita que há negro no rosa Aceita o maldizer Que há numa prosa Aceita que há negro no rosa Aceita o maldizer Que há numa prosa Aceita o maldizer Aceita o maldizer A опять prosa Aceita o maldizer Amar e os mesmos Aceita ou ichi Disnão do meu carinho Recent séria